Eliezer, seja bem-vindo, boa tarde. Vamos começar falando de urnas eletrônicas. Tem urnas eletrônicas que já vão ser editadas para a eleição, Eliezer? Serão auditadas, inclusive, no dia da eleição, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde a toda audiência. É um trabalho de auditoria feito pelo Tribunal Regional Eleitoral. Foi instituída uma comissão para cuidar exatamente desse trabalho que é fundamental, que visa atestar a confiabilidade do sistema, do funcionamento das urnas eletrônicas. A auditoria vai funcionar em duas etapas. Para resumir, na primeira etapa, a Polícia Rodoviária Federal vai ficar com 20 urnas que serão selecionadas de todo o estado do Piauí, ficarão sob a guarda da Polícia Federal. Essas urnas estarão em um local reservado, onde vai haver uma votação em cédula e a mesma votação em urna eletrônica, para se comparar os resultados finais da auditoria. Na segunda etapa, alguns eleitores de algumas sessões serão convidados a votar em uma estrutura paralela à da votação oficial. O eleitor vai votar normalmente na sua sessão eleitoral, mas na mesma zona, na mesma unidade, vai haver uma urna do trabalho da auditoria para que o eleitor vote também e assim se compare os resultados. Enfim, não é objetivo da Justiça saber o voto do eleitor, mas atestar que haverá, de fato, uma confirmação do voto dado na urna convencional. Então, Douglas, esse trabalho vai ser feito, a Justiça já está cuidando de toda a organização para testagem e distribuição das urnas até o dia da eleição, quando haverá essa auditoria.